Então você quer jogar RPG, o que é que você precisa? Bom, a gente tá falando aqui, a gente vai falar aqui do RPG de mesa, né? Em inglês eles chamam de tabletop, né? Então é um RPG que você joga num ambiente físico, a gente não tá se referindo a um RPG de videogame ou que você joga na internet ou sozinho, como for. Então, pra jogar um jogo de RPG de mesa você vai precisar basicamente de três coisas. Primeira coisa, você vai precisar de pessoas, vai precisar de amigos ou colegas pra que você possa jogar o jogo. O recomendado, pessoalmente, né, a minha opinião, é que você jogue com pessoas com as quais você se sinta à vontade, que são pessoas com as quais você tem afinidade. Porque você vai jogar um jogo em basicamente que você vai tentar, você não vai querer estar inibido na mesa, você não vai querer estar inibido na sessão. Então é interessante que seja um jogo com que você se sinta à vontade, pra você brincar, pra ter a piada, pra você interpretar o personagem, fazer vozes ou 3Gs e tudo, pra que você fique à vontade. Obviamente, se você faz isso com pessoas as quais você não conhece muito bem, ou que você tem um pouquinho de vergonha, ou aquela coisa toda, talvez a sua experiência não seja tão agradável, não seja tão boa quanto deveria ser se você tivesse ficado um pouco mais à vontade. Mas isso pode ocorrer nos grupos, no início, às vezes você conhece aquela pessoa, mas não se sente tão à vontade, e com o desenrolar do jogo, das aventuras e tudo mais, o grupo vai criando afinidade, o grupo vai criando uma sintonia, e aí a coisa vai andando mais fluente, mais suave, mais natural. Então, não se preocupem tanto com isso, mas é bom, já que você está começando, comece num grupo que você tenha um pouco mais de afinidade com o pessoal, um pouco mais de contato e tudo mais. Mas, se você começar num grupo, às vezes você é convidado por uma mesa, é convidado por um grupo, por uma pessoa que você conhece, as outras você não conhece, mas, como eu disse, com o desenrolar da campanha, com o desenrolar das aventuras, você acaba criando uma intimidade com o pessoal, acaba ficando mais à vontade, e aí, naturalmente, essa espontaneidade vai surgindo, essa liberdade, essa sintonia em si, né, vai melhorando. Então, assim, se você está começando agora, está todo mundo começando agora, a recomendada é que você tenha pelo menos uma pessoa, que vai ser designada como mestre, essa pessoa, né, vai ter que estudar as regras mais um pouquinho e tudo mais, está um pouco mais inteirada das normas do jogo, para poder repassar para o jogador, quando surgir um momento de dúvida na sessão, está mais tranquila para tirar uma dúvida, ou determinar o que é que vai ser feito no momento. E ter pelo menos de 3 a 4 jogadores. No começo, eu recomendaria 3 a 4 no máximo, não mais do que isso, porque senão pode quebrar a dinâmica e tornar o jogo muito travado, muito lento, e aí pode também perder um pouco da graça e do encanto do momento. Então, se você está começando agora, eu recomendaria assim, se você já tem um pouco mais de fluência, você pode jogar como a gente joga aqui, às vezes só com 2 jogadores, ou com mais jogadores, mais do que 4, 5, 6, 7 jogadores, mas ainda assim é um pouco mais arriscado com muitos jogadores, porque o jogo pode ficar lento, pode ficar meio travado, e às vezes não fica tão divertido. Então, o número mágico aí seria entre 3 e 5, se você está começando agora, eu recomendaria mais para o 3 do que para o 5. Está certo? Isso aí seriam as pessoas com quem você iria jogar. A segunda coisa que vocês devem definir é um sistema. Isso é importante porque cada sistema tem um conjunto de regras, um jeito de jogar, um passo, uma passada, sei lá, que vai determinar um ritmo. Então, às vezes tem jogos que tem um ritmo mais acelerado, mais de aventura, puxado mais para o combate, mais para a ação, outros não, outros são mais lentos, são mais paulatinos, são mais relacionados com investigação ou com suspense, é uma, vamos dizer assim, é uma coisa mais intelectual do que físico, é mais uma questão psicológica do que a ação. Então, cada sistema tem as suas peculiaridades. Então, quando vocês definem o sistema, vocês já estão dizendo mais ou menos o clima do jogo. Então, se você vai jogar Call of Cthulhu, que é um jogo de suspense, terror psicológico e essas coisas assim, você já não vai esperar lá um cara, sei lá, só com uma suga de texugo, parecendo o Kona, com a espada na mão, bradando gritos de guerra no meio da rua. Mas, se você vai jogar o D&D, você já pode esperar que haja um mago, um guerreiro, de armadura, essas coisas assim. Então, é importante vocês definirem o sistema. Eu recomendo, para quem está iniciando, o Old Dragon, que é um sistema nacional. É um sistema muito bom de jogar, é muito gostoso ele, ele é muito bacaninha. O livro básico, as regras básicas dele, são disponibilizadas de graça no site da editora. E aí, se vocês, porventura, tomarem gosto pelo sistema, podem adquirir e comprar os livros acessórios, como o livro dos monstros, de armadilhas, de equipamentos e tudo mais. Mas é um sistema muito bom, é um sistema muito sucinto e muito fácil. E, assim, extremamente divertido justamente por isso. Para você não se preocupar tanto com as regras, você pode se concentrar mais nos aspectos de interpretação e de ação do jogo. Mas ele deixa muita coisa na mão do mestre. Então, muita coisa o mestre tem que interpretar na hora, tem que saber se desenrolar na hora, porque nem sempre vai ter uma regra específica para cada coisa. E você vai ter que fazer no seu próprio julgamento, ver o que é que dá certo e o que é que não dá certo. Mas é um jogo muito bacana e a gente recomenda. Certo? A gente, inclusive, joga ele. É muito bom. Outro jogo que eu recomendaria seria o próprio D&D, quinta edição, que é a atual edição do jogo. É um jogo também muito legal. A gente ainda não jogou ele, não jogou muito ele, jogou só algumas sessões com ele, porque a gente prefere o Old Dragon, mas é um jogo muito bom. Tem muito material saindo dele, da própria editora, como de editores independentes que estão jogando material aí no mercado. A maioria das coisas está em inglês, realmente é difícil conseguir traduzir daqui no Brasil, você encontra aí pela internet algumas coisas assim. Mas que também, por ser um jogo um pouco mais complexo, ter um corpo de regras maior, eu recomendaria que, se você está começando agora, que tivesse alguém que tivesse um pouco mais de experiência com você, para pelo menos ser o mestre, ou para tirar algumas dúvidas em relação às regras, porque elas são um pouco mais complexas em relação a alguns jogos mais simples, como por exemplo o Old Dragon, que a gente falou. Então é bom, às vezes, ter uma pessoa que tem um pouquinho mais de experiência no assunto para ajudar nos momentos de dúvida ou em que alguma coisa fica um pouco mais dúbia, em relação às regras e tudo mais. Não fica muito claro. Então eu recomendo principalmente esses dois sistemas. São sistemas que eu gosto mais, são sistemas que eu tenho maior familiaridade. obviamente que existem outros sistemas, mas aí é questão de gosto pessoal. Eu não sou muito afim desses outros sistemas, nada contra eles, eles são muito legais. Mas você tem Lobisomem, tem o Call of Cthulhu, que a gente falou, tem Vampiro, tem GURPS, tem, como foi falado, a gente, né, de vez em quando está fazendo resenha de outros sistemas, tem o próprio Pathfinder, que é um sistema D20. Então tem N sistemas aí, né, Star Wars, Starfinder e por aí vai. Então fica a critério de vocês definirem o sistema, definirem o tipo de jogo com vocês, se é mais, né, mais puxado para aventura, o combate, se é mais puxado para o suspense, para o terror, para a investigação, qualquer coisa aí vocês definem aí. E a terceira coisa, né, que vocês vão precisar definir, vai ser o local e a hora, o horário. Então definir onde vocês vão ficar. É interessante que vocês fiquem em um local que seja um pouco mais reservado, não vá fazer isso no meio da casa de alguém, porque primeiro vai ter pessoas circulando, vai cortar a concentração de vocês, pode ser que vocês não se sintam tão à vontade, né, ou alguém que vai ter um amigo que está na sua casa e não conhece seu irmão, seus pais, ou alguém que está lá, não se sinta tão à vontade para interpretar o personagem dele. Então seria interessante que fosse num canto mais reservado, num horário mais reservado, para também não atrapalhar as pessoas da casa, ou, né, o barulho de vocês, ou qualquer coisa assim, para que vocês possam jogar o jogo em paz, sem ter crianças, sem ter barulho, sem ter gente entrando e saindo, porque como eu disse, isso pode quebrar o clima do jogo, o clima do momento, principalmente quando você está tendo um momento, assim, de maior interpretação, seja um combate, seja um encontro, um diálogo com um NPC, alguma coisa do tipo. Obviamente que, se você vai jogar, como você está se encontrando com seus colegas, normalmente vocês vão ter sempre um comentáriozinho, uma piadinha, aquela coisa, então é interessante vocês também conversarem antes do jogo, e dizer assim, ó pessoal, na hora do jogo, jogo, para não ficar com conversa paralela, para não ficar se distraindo, ou saindo muito, já aconteceu comigo uma vez, um colega estava querendo assistir o jogo, estava passando um jogo de alguma coisa aí de futebol, e o cara ficava saindo de 10 em 10 minutos para ver como é que estava o jogo na televisão, ou ficava olhando na internet, e aí isso quebra o clima e realmente atrapalhou, e é uma sessão extremamente travada, fica chato. Então é interessante que vocês vejam isso aí, então, bom que seja um horário que esteja todo mundo livre, um horário que seja todo mundo da vontade, sabendo que uma sessão dura em média, uma sessão tranquila, vai durar em média de 2 a 4 horas, então o pessoal tem que estar com esse horário livre, então não adianta você começar uma sessão agora, porque daqui a 60 minutos alguém tem que sair, é muito difícil ela correr, e ela transcorrer adequadamente só 60 minutos. Então o local, ele, o local e a data, o horário, tem que ser pensado nisso aí, né, tem que ser um local adequado, um local um pouquinho mais reservado, né, ninguém vai ficar pelado, nem nada do tipo, mas vocês precisam estar um pouco mais à vontade. todo mundo tem que estar com o horário disponível, então não adianta você estar lá já se preocupando em ter que ir embora por conta de horário, é bom que tenha uma certa flexibilidade no horário, e obviamente, você vai passar 3, 4 horas sentado no canto, você vai ficar com sede, você vai ficar com fome, então é bom que definam quem vai levar uma comida, um lanche, uma água, referente, se cada um vai levar o seu, ou se alguém vai ficar responsável por levar para todo mundo, e aí essas coisas vocês, cada um vai se, vocês se definem como acharem melhor, tá certo? Lembrando que cada jogo, como eu não falei antes, cada jogo tem um leque de regras, um corpo de regras, e também de o tecidos que são necessários, né, vamos dizer assim, papelaria que você precisa, então você vai precisar de caneta, de lápis, de borracha, um apontador, lapiseiro, alguma coisa assim, você vai precisar de papel, papel de borrão, pode ser um caderno, qualquer papel desse, as fichas, cada sistema tem suas fichas, né, normalmente essas fichas são disponibilizadas, a ficha padrão são disponibilizadas de graça na internet, nos sites das próprias editoras, ou tem na, na contra capa de um livro para você enxergar o capo, e também tem fichas independentes, variações da própria ficha que as pessoas tem na internet, e é fácil de encontrar, se a gente tiver alguma, a gente bota aí para vocês, pelo menos do Old Dragon, do D&D, e dos dados, né, os dados, deixei para falar no final dos dados, porque é um temazinho mais, mais nada, é só porque eu queria falar no final, então os dados, bom, se você fosse seguir um sistema em particular, ele vai ter, ele vai lhe dizer o que dados ele usa, o pessoal do mundo das trevas, né, o White Wolf, que é, lobisomem, vampiro, mago, normalmente eles usam só o D10, mas existem outros sistemas que usam só o D6, então dependendo do sistema que você vai usar, ele vai usar alguns tipos de dados diferentes dos outros, o Old Dragon e o D&D em particular, eles usam seis tipos de dados, que é o D4, o D6, o D8, o D10, o D12, e o D20, eu recomendo que cada jogador tenha pelo menos um dado de cada tipo para poder usar durante o jogo, mas se você puder ter mais de um dado de cada tipo, melhor ainda, né, porque por exemplo, se você vai jogar o D20, você vai jogar em vantagem ou desvantagem, você vai jogar dois D20 ao mesmo tempo, então é melhor ter dois D20. D6, eu recomendaria ter de quatro a seis D6, porque às vezes você pode ser um mago, você joga uma bola de fogo, você vai jogar N D6 para fazer o dano, ou mesmo uma magia de relâmpago, por exemplo, ou se você vai jogar um dado de percentil, então você vai jogar dois D10, seria interessante você ter então dois D10. O D8 normalmente um está bom, o D12 normalmente um está bom, o D4 normalmente um também está bom, mas isso como eu falei, ou Dragon e D&D. Obviamente que se só tiver um dado de cada tipo para a mesa toda, também dá certo, mas aquela coisa, para aumentar a dinâmica, a velocidade do jogo, é bom ter mais dados. Existem softwares, existem aplicativos que podem ser utilizados no próprio celular, que fazem rolagem de dados, vários são de graça, você encontra fácil, eu particularmente uso um, que eu uso já há muito tempo, eu não sei se é o melhor, eu vou botar o link dele aqui embaixo, a gente não tem nenhum ganho com isso, é só porque é um que eu gosto, que eu uso e eu acho legal, e aí eu vou botar aqui para vocês, só para ajudar mesmo, e no mais é isso pessoal, bom senso, cuidado, educação, e boa diversão.